São cacifres que se abrem com códigos e não com chaves e por isso são partilháveis. Têm sítio para carregar o telemóvel e o computador e podem ser colocados em várias localizações. Mas o projeto piloto foi feito nas praias de Carcavelos e de Oeiras para dar descanso a quem queria ir a banhos. A Blockit desenvolve cacifres inteligentes, contando já com clientes em França, na Grécia, nos Países Baixos e no Peru. Os nossos cacifres não usam chaves, eles podem ser usados de várias formas, desde uma aplicação móvel, um cartão de empresa, um SMS. No cenário empresarial os cacifres acabam por ter uma utilidade muito grande. Um cacifre pode ser utilizado por diferentes colaboradores em alturas diferentes. Também acabam por ser muito úteis na indústria do retalho. Nós aqui estamos a falar essencialmente de operações de click and collect, ou seja, uma pessoa faz uma compra online e depois uma loja pode, por exemplo, colocar os cacifres no parque de estacionamento, se tiveram, e de repente este serviço não só está disponível 24 horas por dia, como é um serviço completamente autónomo e muito menos dispendioso, porque não precisa ter uma ou duas pessoas a giri-lo o tempo todo. Uma empresa de logística, quando tem de fazer 40 entregas normais, assume-se que tem de ir a 40 locais diferentes, ou seja, se parte dessas 40 ou até essas 40 encomendas forem feitas para um cacifo, o que está feita simplesmente chega ao local onde o armário está e consegue entregar 40 encomendas de uma vez. Para o utilizador final, acaba por ser uma forma muito mais conveniente também de receber estas encomendas. Há um sítio que ele sabe de certeza que vai ter lá a encomenda dele e ele pode recolhê-la quando achar mais útil. A nossa ideia inicial era colocar cacifres em praias, onde os utilizadores podiam, com uma aplicação, chegar lá e guardar os objetos quando estavam na praia. E foi isso que começámos a fazer no verão de 2019. Em menos de um ano tínhamos os nossos primeiros cacifres colocados com estas funcionalidades todas em duas praias em Portugal. Quando começámos este piloto, começámos a receber muito feedback do mercado e então começámos a adaptar um bocadinho a nossa oferta para empresas focada na tecnologia e a indústrias que estão a crescer mais. A Blockit tem tido bons resultados. Durante o último ano nós crescemos 1.800% em termos de faturação. Isto acabou por ser um bocadinho alimentado pela própria Covid. As outras duas indústrias onde estávamos a entrar cresceram relativamente bem. Principalmente a da logística foi que cresceu mais, porque de repente as pessoas estavam a fazer cada vez mais encomendas online. e depois também a parte do retalho, porque eles de certa forma foram obrigados a encontrar soluções alternativas para fazer entregas. O nosso objetivo na Blockit é que daqui a 5 anos toda a gente tenha um local para receber as suas e-comendas online, neste caso um cacifro inteligente. Obrigada por nos acompanharem. Fiquem bem. E se for caso disso, boas férias.